Seu Osnir já fez as contas, mas o novo valor do IPTU não está dentro do orçamento. No ano passado eu paguei R$ 1.700 aproximadamente. Esse ano já veio R$ 3.400 aproximadamente. Quer dizer, o aumento chegou a casa de 80,90%. Isso não tem encambimento. A situação ficou ainda pior quando o seu Osnir recebeu o ITU, que é o Imposto sobre Lotes. Ele mora numa casa aqui ao lado do lote, que também é dele. No ano passado, o imposto desse lote foi de aproximadamente R$ 6.400. Em 2022, esse valor passou para quase R$ 10.400. Eu quase caí de costa. Para falar a verdade, eu quase caí de costa. Não tem encambimento. O IPTU de 2022 já está disponível no site da Prefeitura de Goiânia. Quem quiser pode parcelar em até 11 vezes. Para pagamentos à vista, tem desconto de 10%. E quem não concordar com o novo valor, pode entrar com recurso. A sugestão é que ele sempre procure saber quais foram as características do seu imóvel que foram consideradas no cálculo do seu IPTU. E havendo alguma divergência, por exemplo, em relação à área construída do imóvel, ele pode apresentar recurso. O prazo é de 15 dias após o vencimento da primeira parcela. O valor do IPTU foi calculado de acordo com o novo Código Tributário, que foi aprovado em 2020. A cobrança agora não leva mais em conta a localização do imóvel, mas sim o valor venal. Quem mora em imóveis de até R$ 120 mil está isento de pagar o imposto, desde que tenha somente este imóvel. Alguns imóveis, de fato, tiveram aumento no valor do seu IPTU, mas a maioria teve redução no valor do IPTU, inclusive 54 mil imóveis com isenção total do valor do imposto.